E aí pessoal, beleza? Passando a barca aqui entre Itacoari e General Câmara Aí o precinho ali é R$ 22,60 pro caminhão todo Imagina um caminhão comprido aí, que nem esse aqui Por exemplo, quanto não deve te custar, né? Deve te custar bem caro E ainda acabei levando um xixi ainda da moça ali do barco, da balsa Porque tem que comprar na Guarita, tô acostumado a passar balsa Entrar na balsa, ficar dentro do caminhão esperando e eles vêm cobrar na porta, né? E aqui não é bem assim É aquela travessia bem curtinha aqui, mas olha só como é que tá o rio Bem grande, né? Aí o motorzão aí Vamos embora É 113? 113? Escaneou 113 no motor aí Aí galera, tamo chegando do outro lado da fronteira General Câmara Cidade Histórica, Rio Grande do Sul General Câmara, Itacoari, Triunfo Tudo Cidade Histórica aí Vamos lá então Vamos pro caminhão Quanto é que sai pra passar um trem desse aí? Sai em 50? 50 contos Ah, beleza Isso aí, olha 50 contos aí pra passar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eixos Vamos lá galera E aí ajudante O que ele tá fazendo aí? Beleza É nóis Filmando Filmando, cara Vai pra Globo Vai pra Globo E aí pessoal, saindo aqui da barca de Itacoari Pro Grande do Sul Sentido a São Jerônimo E aqui é a cidade de General Câmara São 18 quilômetros de estrada de chão E o rio tá aqui do ladinho A gente tá seguindo aqui do lado do rio Até chegar na cidade de General Câmara Onde será o asfalto E a gente vai pegar em sentido A São Jerônimo Beleza galera? Olha o visual aí Que contém enchente Que deve ter enchente tudo d'água E o rio já tá bem cheio Olha a altura da casa ali Só dá uma olhada na altura da casa Imagina quanto tem enchente aí Como é que deve ficar É isso aí galera Vai pessoal Que não desencontramos o caminho aí Oi bandido Só hoje Menos na seleção brasileira Que tu vai se comentar na manhã Eu nem quero comentar esse jogo aí Não tô vendo a honra É que tá chegando notícia Beijo E aí pessoal Diz a lenda aqui Posto onde tem bastante caminhão parado Pra almoçar Diz que a comida é boa Realmente aqui é legal R$12,99 Com churrasco junto Só não tem sobremesa Mas tá valendo E aqui tem um caminhão Com baú Com duas portas laterais Acho bem interessante Pra configuração da entrega Entrega de Produtos em mercado Essas coisas assim né Então repetindo aqui BR-290 Entre arroio dos ratos E bootar Bem no posto BR Vamos nessa Tchau 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 Tchau